Música Já está aprovada em duas votações uma lei que visa a proteção ambiental do Jardim Botânico de Goiânia. O autor da matéria é o vereador Paulo Magalhães. Se a lei for sancionada, fica proibida a construção de prédios ao redor da área verde, considerada uma das mais importantes da capital. Segundo o vereador, além de colocar em risco o equilíbrio ambiental, a especulação imobiliária na região traria grandes problemas para o trânsito, já que o Jardim Botânico é cercado de ruas estreitas e vielas. O projeto proíbe a construção de prédios em torno do Botânico, um raio de 350 metros. É um milhão de metros quadrados de área verde e é a nascença do Corco mais importante da cidade. É o Corco Botafogo que separa o setor universitário, Vila Nova, Nova Vila, Crimeia Oeste, Crimeia Leste. É o Corco que divide e que realmente se encontra poluído. Mas a nascença do Corco Botafogo é um Corco que tem história. Então, esse milhão de metros quadrados de área verde, a minha preocupação não é apenas com os moradores do Setor Pedro, mas com os moradores de Goiânia. É o por mão verde que nós temos. Então, a importância dele. Jardim Botafogo Jardim Botafogo